Olá, galera! Fazer um vídeo muito legal Mais um vídeo aqui dos preparativos da festa Do aniversário da minha irmã, Vitória Que ela vai fazer 11 anos Nesse vídeo eu quero gravar Todas as lembrancinhas, tá, gente? Talvez eu não consiga gravar tudo hoje, tá? Porque é bastante coisa Talvez eu precise de uns 2 ou 3 dias Mas eu quero juntar tudo, tá? E colocar tudo nesse vídeo Porque eu quero um vídeo só Talvez esse vídeo fique um pouco grande, tá, gente? Mas me desculpa aí Mas eu acho que eu prefiro assim, tá? Fazer um vídeo grande do que fazer vários Pequeno Então, gente, eu vou fazer as lembrancinhas Vou fazer coisas de biscuit, tá? Vou decorar tubete Aquela caixinha acrílica com biscuit E mais o quê? Ah, vou encher também as coisas, tá? As lembrancinhas Encher a sacolinha Encher o tubete Junto com vocês Aqui nesse mesmo vídeo, tá? E também, gente, vou fazer o topo de bolo Que vai ser de unicórnio, né? Que o tema da festa é unicórnio E também vou fazer a vela Então, gente, vamos lá fazer essas lembrancinhas Então, gente, primeiramente eu vou fazer o aplique Pra colocar no tubete Vou fazer de biscuit Eu já tingi as massas, tá? De biscuit Não repara na minha mão, tá? Se tiver com tinta É porque eu precise tingir as massas Tô aqui com um pedaço branco Aí eu também fiz a cor rosa Amarelo, lilás E também fiz um pedacinho Bem pouquinho Que eu vou usar pouco Que é um rose gold, tá? Ó Esse aplique vai ser uma cabecinha de unicórnio, tá? Vai ser bem pequenininha Só pra colar no tubete mesmo, tá? Peguei aqui um pedacinho de massa branca Pra fazer a cabeça do unicórnio Aí eu enrolo assim Eu faço tipo um croquetezinho E com o dedo Eu faço uma marquinha Que vai ser o região dos olhos, tá? Nessa marquinha aí Agora Com a bolinha bem pequenininha de massa Eu vou fazer a orelha, tá? Aí eu faço como se fosse Duas coxinhas Bem pequenininhas É só encostar uma massa na outra Que ela já gruda Essa massa tá bem molinha Mas se tivesse a massa um pouquinho seca Era só colocar um pinguinho de cola Ó Com o pincel modelador Eu faço só um furinho assim Cada uma Pra fazer uma marquinha A orelhinha já tá pronta Agora eu vou fazer o focinho Vou pegar aqui um pedacinho de massa rosa Só um pedacinho assim, tá? Aí eu vou colocar assim Só encostar também Que já gruda Vou fazer dois furinhos E já tá pronto o focinho E o olho Gente, eu vou esperar a massa secar, tá? Aí amanhã eu faço o olho com a tinta Agora eu vou fazer O chifre Eu peguei aquele rose gold Ó Vou fazer assim Tipo um cone Tá vendo? Tipo uma coxinha mais alongada Fazer umas marquinhas Ó, com essa esteca aqui E também só grudar ali Que já tá pronto o chifre Ah, tá Aí eu aperto assim Com o pincel modelador Pra ele grudar mesmo, tá? Essa marquinha que eu fiz Ele não vai aparecer Que eu vou colocar um cabelinho Eu vou colocar agora o cabelinho Peguei aqui Três pedacinhos de massa Um amarelo Um rosa E um lilás Fazer assim Três cobrinhas Ó, assim Agora que eu já fiz As três cobrinhas Eu vou juntar Uma na outra Desse jeito aí E colocar Aqui, ó Assim Aí eu fiz, né? A crina Do unicórnio Aí pode fazer De outra cor também, tá? Mas eu escolhi Essas cores aí E tá pronto Agora é só esperar secar E amanhã eu faço o olho Com tinta Agora eu tô fazendo Os outros, né? Vai ser dez E eu gosto de fazer assim, né? Todos de uma vez só, tá? Faz todos os rostinhos Depois faz Todas as orelhinhas É, que aí Quando acaba Acaba todos juntos Eu fiz aquele separado, né? Pra mostrar pra vocês No vídeo Pra o vídeo não ficar tão grande Demonstrando Fazendo em todos Mas é assim que eu faço, gente Faço todos de uma vez só Já vou colar aqui No tubete Eu gosto de colar Quando ele ainda tá molhado Tá? A massa molhada Ó Desse jeito que eu colei Com essa cola instantânea aí Só o olho mesmo Que eu gosto de fazer Quando a massa já tá um pouco seca No outro dia Dá pra fazer já Então assim que ficaram Ó Ficou bem bonitinho, né? Só falta o olho mesmo Pra ficar completo E colocar as bolinhas Dentro do tubete Agora Eu vou enfeitar Essa caixinha acrílica Agora eu vou fazer Um unicórnio Pra colocar em cima da caixinha, né? Um em cada caixinha Então no caso É dez unicórnios Com o corpinho, tá? Agora não vai ser só a cabeça Eu começo, gente Fazendo o corpinho É uma coxinha, tá? Uma coxinha bem pequenininha Ó Desse jeito aí Agora eu vou fazer A perninha, tá? Uso duas bolinhas Então duas bolinhas Eu faço tipo assim, ó Desse jeito aí do vídeo Agora o bracinho Também Duas bolinhas Que aí eu faço tipo uma cobrinha, né? Eu deixo um lado mais gordinho Um lado mais fininho E já tô colocando aí O segundo bracinho E o corpinho ficou pronto, né? Só falta o rabo Mas o rabo eu vou colocar depois Ó Ficou assim Agora Eu vou colocar um pedacinho De um palito, tá? Fisgado Pra depois Quando eu for colocar a cabeça É... Eu fisgando esse palitinho Pra cabeça depois não soltar Entendeu? Mas eu vou colocar a cabeça Só depois, tá? Vou esperar Uma hora Ou duas horas Pra esse corpinho Ficar um pouquinho mais seco Não vai estar seco 100% Mas Vai estar um pouquinho mais seco, tá? Porque com a massa muito mole Assim pode Desmoronar tudo Então Eu passei só um pouquinho De cola no palito Meio palito, tá? Ó Já tô colocando aí Em todos E vou reservar Todos ali do lado, tá? Pra depois Fazer a cabeça Enquanto isso, né? Que aquelas pecinhas Eles tão ali Secando Já vou fazer outra coisa aqui Fiz mais Três tons aqui Mais três cores Que foi o azul O verde E o laranja Vou fazer agora Um arco-íris, tá? Que eu vou Enfeitar Essa sacolinha Gente Isso é coisa da minha cabeça, tá? Não vi em nenhum lugar Tô inventando aqui agora Vai ser tipo Um chaveiro Um aplique, no caso Pra enfeitar Pra ficar pendurado Ali na sacolinha Então Vou fazer tipo Uma cobrinha, né? Com todas as cores Vou esticar bem Pra ficar bem grande Que eu quero fazer Esses dez Logo de uma vez só Ó Corto assim, ó Corto não Enrolo, né? Faço uma cobrinha Bem grande Aí eu vou fazer Com cada cor Tá? Com todos Já fiz também O laranja Já fiz o amarelo Terminei de fazer O verde aqui agora E já vou juntando, tá? Eu faço a cobrinha E eu já junto Porque Se ficar uns minutinhos ali Ela acaba secando E aí não gruda mais Aí vai ter que passar cola Então Com a massa já mole Ainda mole, né? Eu já grudo logo Ó Acho que agora só falta O lilás Ah, faltou azul também Tá? Vou terminar aqui De fazer os dois E já volto Prontinho Já fiz aqui Todas as cores, né? Do nosso arco-íris Agora com esse rolinho aqui Eu vou Amassar, né? Vou amassar ele E aí ele vai crescer Um pouquinho mais, tá? Porque ele vai esticar Vai ficar maior Aí vai dar pra fazer Os dez Aplique Ó Desse jeito aí Vou fazer nele todo Vou apertar nele todo Já apertei a massa, tá? Já estiquei a massa Agora eu vou cortar, tá? Vários pedaços, ó Assim, mais ou menos Eu vou medir aqui Como que vai Dar pra fazer dez Ó Acho que desse tamanho aqui Vai ficar bom Aí eu corto Só com uma estequinha mesmo Ó Com os quatro dedos E se ficar um maior Que o outro Também não tem problema, tá? Ó Desse jeito aí Que vai ficar Tô cortando aqui Vou cortar todos logo Então eu peguei aqui agora Um canudo Pra poder estar fazendo Os furinhos, né? Porque Tem que ter um furinho Pra Esse aplique Ficar pendurado Pela uma cordinha Pela um barbante, né? Ó Vou fazer aqui em todos Eu decidi fazer assim No cantinho, tá? Não quis fazer no meio Então é isso, gente Só furar E já tá pronto, tá? Só esperar secar E Eu vou deixar secar Tipo assim Um pouco de um lado Depois eu viro Pra secar um pouco Do outro lado E é isso Aí amanhã Eu já vou conseguir montar, né? Essa colinha Mas antes, gente Calma Eu não vou deixar secar ainda Porque ainda falta uma parte Eu tenho que fazer Aquela nuvem ali, tá? É só pegar assim Pegar o branco Tá? Fazer umas bolinhas Pequenas Com essa massa branca Aí agora é só colocar Essas bolinhas Ali no final Do arco-íris, tá? Ó Desse jeito aí Podia deixar até assim, tá? Com essas bolinhas Mas Eu preferi amassar elas Com aquele rolinho Ó Desse jeito aí, ó Eu amasso ele Né? E é só isso, gente Vou fazer em todos E esperar secar Então agora Dava até pra eu fazer Já a cabeça do unicórnio Até um pouquinho duro Já, ó Já está seco um pouco A massa Mas não vou fazer ainda, tá? Eu vou Tenho que fazer um negócio aqui agora Tenho que jantar Então Daqui a pouco eu volto Pra fazer Vou esperar secar mais um pouquinho Tá? Já voltei, gente Fiz até aqui Um Um de amostra, né? Um teste aqui agora Então Gostei desse jeito que eu fiz Vou fazer nos outros também Tá? O cabelo Vou fazer só dois Fiozinhos de cabelo Não vai ser igual Do outro E vai ser um jeito diferente também O rosto É a mesma coisa, tá, gente? Só pegar um pedacinho de massa Um pouquinho maior Ó Faço ali a marquinha do olho A mesma coisa do outro E eu aperto Um pouquinho também, tá? Pra ser um pouquinho achatado Aí, né? Passei cola também No palito E fisguei ele na cabecinha Agora Não vou fazer o focinho De outra cor Só vou fazer dois furinhos mesmo Ó Que é pra ficar diferente, né? Do outro Senão vai ficar muito igual E, gente Eu quero fazer Cada um desses unicórnios aí Com o cabelo diferente, tá? Cada um vai ter uma cor diferente E o rabinho também, tá? Eu vou usar duas cores no rabo E cada um vai ter Uma cor diferente Uma combinação diferente, tá? Aí eu tô fazendo já a orelhinha Do mesmo jeito que eu fiz no outro, tá? No outro aplique Do tubete Ó Coloco duas coxinhas, né? Depois eu aperto Com Esse pincel modelador Gente, o olho desse Desse aplique aí Vai ser com Esses olhinhos de resina aqui, tá? Que ele é Um adesivo Não vai ser igual do outro Do tubete Que aquele lá vai ser Tipo um olhinho fechado Eu vou pintar ele amanhã, tá? Mas aqui eu já posso Colocar o olhinho já Na verdade tem que colocar Com a massa mole Tá? Com a massa ainda molhada Aí eu só coloco, né? Ele tem Ele é adesivo Não precisa colocar cola Ó E agora aperta, tá? Aperta pra ele entrar Dentro da massa Pra ele afundar um pouquinho Ó Desse jeito aí Ele meio que afundou, tá? Na massa Aí eu vou fazer alguns com A cor castanho E alguns com O olho azul Ó Esse daí tá fazendo Com o olho azul E o shift desse Eu vou fazer também Um jeito diferente Do outro, tá? Fiz uma cobrinha Ó É da mesma cor Que o outro Mas só fiz De um jeito diferente E enrolei, tá? Fiz assim, enrolei Juntei duas partes E enrolei Agora eu vou passar Um pouquinho de cola Porque esse eu não vou poder Apertar com o pincel modelador Porque agora O cabelinho não vai na frente O cabelinho vai ficar Do lado Entendeu? Então esse eu precisei Passar um pouquinho de cola Agora eu vou fazer O cabelo dele, né? Aí eu vou usar Duas bolinhas Ó Esse aí eu vou usar Rosa E laranja Aí cada um Como eu falei, né? Cada um vai ser Uma cor diferente E o rabinho também Cada um vai ter Uma cor diferente Passei um pouquinho De cola Desse aí E é isso É só colocar, né? Ali do lado Joguei pro outro lado Diferente Ao contrário Do outro do Betty Olha só que gracinha, gente É bom quando eu colocar Na mesa pra decorar Não vai ficar assim Todos iguais Entendeu? Vai ser vários Um de cada tipo A cor diferente No caso Cada tipo não, né? Todos iguais Mas a cor diferente Vou fazer o rabinho agora Também peguei duas cores Duas cobrinhas Ó Ó Todos estão prontos, tá? Vou deixar secar Aí amanhã Como eu disse Eu volto pra mostrar Colocando o blush Já estamos aqui No outro dia Tá, gente? Minha irmã Tá me ajudando aqui É... Botar Essas balas, né? Esse papelzinho aí Essa balinha de coco Enrolar, no caso Enrolar Essas balinhas Hoje Vamos Encher os tubetes E vamos encher também A sacolinha, tá? Eu também vou decorar A sacolinha Com aquele aplique De acuíris Vou mostrar pra vocês Essas balinhas de coco Vai dentro dessa caixinha aí, tá? Essa caixinha aí Vamos montar Ó Já estamos montando A minha irmã ajudou Minha mãe também ajudou A montar Então no caso Essa balinha de coco Nem vai aparecer na mesa Vai ficar Escondido dentro Dessa caixinha Já tô enchendo aí As caixinhas Terminamos, tá? De encher as caixinhas Já fechamos Agora Vamos colar o adesivo Nessa latinha Minha mãe comprou Esse adesivo aí, tá? De unicórnio Eu e minha irmã Estamos colando Depois vamos colocar Confete dentro, tá? Pra encher as latinhas Vamos colocar logo Falta Uma semana, tá? Pro aniversário Mas mesmo assim Já vamos Encher as coisas Colocar os doces Também na sacolinha Assim que ficou As caixinhas E as latinhas Ó Gente, nessa hora aí A gente tava decidindo Se o olho do unicórnio Do tubete Seria virado pra baixo Ou pra cima Qual o alunete Você achou? Achei o outro Não sei Será que eu faço Um Um Não Não Agora você tem que escolher Pra não fazer mais o outro Mas esse aqui, não? É Essa aí É Essa aqui Porque esse aqui parece que tá dormindo Esse aqui parece que tá rindo É Então melhor esse aqui? Qual que é o melhor? Minha mãe Achei o mesmo Pra ver Mãe Mãe Vem cá Esse aqui Ó Os dolinhos pra cima Ah, esse aqui Esse aqui tá pra baixo Ah, esse eu também acho que é mais bonito Esse aqui tá bonito Então achei mais bonito Esse aqui também É pra mãe Vai ser esse então, né? Aham É Sozinho Que eu vou sozinho Não, mas o meu O negócio cai Agora eu não sei Qual que eu gravo, mano Acho que é Vixe Fiz merda Que rápido Um cotonete Um cotonete Um cotonete Um cotonete Um cotonete Um cotonete Terminei, gente De fazer ali Os olhinhos Agora vamos encher Esse tubete Com essas balinhas aí Ficaram lindas Olha só como é que ficou Arrasou, gente Minha mãe arrasou Na hora que ela comprou Essa balinha Que combinou super Agora vou deparar Esse aqui Parece que o olho É verdade Olha isso Olha isso Foi Já fiz aquele Arco-íris lá Olha o olhinho Gente, aí eu vou pintar A bochechinha, né Dos unicórnio Com rosa Peguei um pincelzinho De maquiagem Tô usando maquiagem Mesmo, tá, gente Sombra De olho Esse primeiro aí Ficou muito forte Mas os outros Eu maneirei um pouquinho Ficou mais fraquinho Ficou mais fraquinho E, gente Só essa caixinha acrílica Que eu não vou encher hoje Tá No caso Vai um marshmallow Dentro Marshmallow colorido Só vou colocar um Duas caixinhas No caso Pra testar Só pra vocês verem Como é que vai ficar Esse marshmallow aí Porque eu tenho medo Da formiga, né Porque Essa tampinha Não veda muito bem Já A tampinha do tubete Fecha bem, né Já isso aí não Ele fica meio aberto ainda Então pode dar formiga Mas é isso Só coloquei dois ali Pra testar Pra vocês verem E já vou voltar Pro saco de novo E vou tampar o saco, tá Só no dia da festa mesmo Ou um dia antes Eu coloco Agora, gente É a sacolinha Vamos encher a sacolinha agora, tá Uma semana Que tá voltando pra festa Mas mesmo assim Não tem problema nenhum Já encher logo O que é que vai ficar 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 Já terminei aqui de encher todas as sacolinhas Agora vamos decorar ela, tá? Vou colocar aquele aplique Esse daí de arco-íris pendurado Com esse barrabante aí Vai ficar pendurado aqui E uma fita, que vai ser aqui Vai ficar tipo amarrado, né? Vou amarrar Peguei aqui os dois As duas alças, tá, gente? Amarrei as duas alças E quando eu for colocar a fita Eu também boto nas duas alças Olha como é que ficou o aplique pendurado Agora eu vou colocar a fita Vou cortar o excesso de barbante, tá? Pra não ficar feio aquele pedaço ali sobrando E agora é só fazer o laço mesmo E já tá pronto Essa colinha Ficou muito lindo, gente Eu amei Minha mãe também amou Minha irmã também E agora Olha como é que ficou, gente Vou fazer nas outras agora E já volto com todas prontas Ficaram assim as lembrancinhas Ó Ficaram lindas Todas ficaram lindas Isso aqui é a caixinha Daqui a pouco eu vou tirar esse marshmallow daí E botar na embalagem dele Mas foi isso, gente Agora eu vou fazer o topo de bolo Terá dois topos de bolo Um que é o unicórnio E o outro que vai ser um arco-íris Com o número 11, né? Que é... No caso é a vela Então vai ser o topo de bolo E a vela que eu vou fazer Vou fazer aqui agora O unicórnio, né? É a mesma coisa, tá, gente? Dos outros Só que esse vai ser um tamanho maior Mas basicamente é a mesma coisa Do outrozinho que eu fiz Vou pegar aqui Essa massa branca Fazer uma coxinha, né? Que é o corpo do unicórnio Tá vendo? É a mesma coisa Só que maior Agora vou botar Ao invés de colocar o palito Que nem eu fiz no outro Como esse é mais pesado A cabeça vai ser maior Mais pesado Eu vou colocar um arame Galvanizado, né? Galvanizado eu acho que fala Que esse arame não enferruja, tá? Eu passei um pouquinho de cola Ó, eu coloco aí Do mesmo jeito que eu coloquei o outro Nesse que o outro era O palito de dente Agora eu vou fazer a perna Tá? As pernas Ao invés de eu fazer Duas bolinhas Duas pernas Eu faço assim Que é mais fácil, tá? Uma só Que aí eu Depois eu divido no meio Aí eu transformo em duas Aí eu encosto ali pra colar E o braço também, tá? Eu fiz desse jeito Uma bolinha só Que eu fiz uma cobrinha maior E dividi em duas A mesma coisa Da perna Esse braço tem que ser maior um pouco, né? Porque Tem que encostar ali embaixo Na base Desse jeito aí, gente E eu também vou esperar, tá? Pra fazer a cabeça Porque pode desmoronar tudo Essa massa tá molhada Vou esperar umas Duas ou três horas Mais ou menos Vou deixar ali do lado Reservado E agora Vou fazer o outro topo de bolo, né? Que é a vela Gente, vai ser uma vela Meio Diferente, tá? Vai ser Nem vai aparecer vela Fiz aqui um carimbo Ó Fiz um carimbo de EVA Cortei o número um, né? Que eu vou usar duas vezes Porque é Onze anos Então Vai ser uma vela Meia diferenciada, tá? Nem vai aparecer vela Até o pavio Vai ficar escondido Pra trás E somente na hora do parabéns Que eu vou levantar o pavio Pra poder Acender, né? Então Nem vai aparecer vela Estiquei aí Um pedaço de massa branca Ó Tô carimbando Vou carimbar duas vezes, tá? Pra fazer o número 11 Aí eu aperto ali com a esteca Porque Só o EVA puro Ele Não tem muita força, né? Ó Vai ficar ali a marquinha, né? E depois de seco, gente Eu posso pintar, tá? Nessa cavidade aí Aí eu vou decidir ainda Qual cor que eu vou pintar Talvez um dourado Vou ver ainda Mas eu vou pintar Quando tiver seco mesmo Aí eu vou fazer Tipo um formato de Nuvem Tá? Pra ser tipo uma nuvem Essa vela Primeiro eu vou marcar, tá? Com esse pincelzinho Modelador Marcar assim bem levinho Só pra eu Ver se dá E pra eu saber Aonde, né? Cortar E agora sim Que eu marquei Eu vou vir com uma agulha E vou cortar Formato de nuvem Tiro o excesso Agora eu tenho que Tipo que alisar, né? Essas rebarbas Porque ficou Meia alta, né? Com uma estequinha Eu vou abaixando ela Pra ficar mais lisinha E pode alisar também Com o dedo molhado Com água Aí eu já tô alisando, tá? Golhi meu dedo Com água Pra ficar bem lisinho Do lado Subir toda aquela rebarba Que tava E, gente Eu vou reservar, tá? Vou esperar aí Um tempo Uma hora Ou uma hora e meia E Esse corpinho também, tá? Vou deixar aí Mais um tempo Pra ele secar mais Já passou um tempinho Tá molhado ainda Mas não tanto, tá? Agora eu vou colocar Um arame galvanizado Porque depois Eu vou fingir essa nuvem Em um arco-íris, tá? Daqui a pouco Eu faço o arco-íris Junto com vocês Aí eu vou colar Aqui esse arame E vou colocar também O pavio mágico, tá? Ó, vou colocar aqui O certo Era colocar Aqui, ó Fazer um furinho Aqui no biscuit, né? E enfiar O pavio Só que como eu quero Que essa vela Não parece vela Eu quero deixar Escondido Esse pavio Eu vou colocar Por trás, tá? Ó, vou colocar aqui, ó Assim por trás E vou deixar Não vou colocar ali No lugar certo Vou deixar por trás E durante a festa Eu vou deixar ele Pra trás, assim, ó Escondido Então vai ficar Como se fosse Só um topo de bolo Né? No bolo Com a nuvem Não vai aparecer Como a vela E somente na hora Do parabéns Que aí eu levanto, né? O pavio E pra acender, né? Mas durante a festa Vai ficar assim Pra baixo Então eu peguei um pedacinho De massa Que é pra Ficar bem preso, né? Esse pavio Porque se eu somente Colocar cola Pode cair, tá? Pode soltar esse pavio Então Eu passo a cola E depois eu coloco Um pedacinho de massa Ó Aí a massa vai grudar ali, né? E o pavio vai ficar bem preso Não tem risco de cair E, ó Vocês entenderam Como é que eu vou fazer, gente? Vai ficar ali O pavio Mas eu vou deixar pra trás, tá? Durante a festa Escondido E somente na hora do parabéns Que eu levanto o pavio Pra acender Agora eu vou fazer A cabeça do unicórnio É a mesma coisa Do outro que eu fiz, tá, gente? Do outro que eu fiz, tá, gente? Tchau. 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 Gente, esse unicôndio vai ser todo assim, todo rosa, tá? Fiz umas duas cores aqui diferentes. Fiz aquele rosinha e aquele roxinho ali que já tinha, né? Esse rosinha aqui eu fiz com a mistura desse roxinho aqui com esse outro rosa fluorescente. E esse rosa fluorescente aqui eu fiz também, tá? Usei esse corante aqui, ó. Ele é de biscuit, é pink fluorescente, tá? Tessara Manil. Gente, então esse unicórnio, né, que é o topo do bolo e também a vela, que vai ter um arco-íris, eu quero que tenha cores vibrantes, tá? Diferente das outras coisas da festa, dos outros biscuit que eu fiz aqui no vídeo, né, dos anteriores. E é porque que eu quero que esse bolo chame bastante atenção, tá? Eu quero que seja diferente das outras coisas, dos outros biscuits. Eu quero que ele seja, assim, um destaque, tá? O bolo tenha um destaque. Então as cores vão ser mais fortes do que o restante da festa. Então eu tô fazendo aí, gente. Peguei ali a misturinha ali, né, daqueles dois rosas, pra fazer o chifre. Pra não ter a cor diferente, é igual do cabelo, entendeu? Pra não ter o mesmo rosa do cabelo, por isso que eu fiz a misturinha. Tchau. 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 Gente, olha só que lindinho ficou esse unicórnio, super diferente dos outros, né, os outros também é bonito, só que é cor clarinha, é uma cor mais forte. Agora sim, gente, vou fazer o arco-íris, né, vou usar aqui, vou precisar desse círculo aqui, tá? Desse arquinho de metal. Aquela nuvem ali Que eu fiz com o número 11 Vai ser colocada em cima do arco-íris Tá gente Então vou fazer aqui Desse jeito aqui Faço uma cobrinha E boto assim Metade daquele círculo Vou fazer isso com Todas essas cores aqui E a parte daquele círculo Música Terminei de fazer aqui o arco-íris Amanhã que eu vou colocar Vou fixar, né? Aquele, aquela nuvem Em cima do arco-íris E amanhã também vou colocar dois palitos Embaixo, eu vou mostrar pra vocês amanhã Então é isso, galera Vou esperar secar E amanhã eu volto Gente, voltei, se passaram Dois dias Eu não vi ontem mostrar pra vocês porque tava molhado ainda Tava muito molhado Essa vela, né? Esse topo de bolo Mas já coloquei aqui, ó Eu fixei ontem, tá? Esses canudinho embaixo que vai ser fixado no bolo E também colei nessa nuvem Gente, atrás ficou assim, ó Deu um defeitinho aqui, né? Na hora que eu coloquei o palito Mas nem vai aparecer, tá? Vai ficar pra trás Então foi isso, tá? Não tá 100% seco ainda Mas falta 5 dias ainda pro aniversário Então até lá, né? Vai tá mais seco E ficou assim, ó O topo de bolo Também não tá 100% seco Mas falta 5 dias Então vai endurecer mais, né? Ficou muito lindo, gente, ó Ficou muito lindo esse brilhinho Eu acho que vou colocar esse de brilhinho também Naquele topo de bolo, tá? De arco-íris, né? Na vela, no caso Pra ficar brilhosinho também, tá? Igual esse topo de bolo aí Gente, eu fiz esses imãs aqui também, tá? Que é pra dar pras pessoas que não têm criança Fiz no mesmo dia que eu fiz a vela Já tem dois dias já Tá meio durinho já E eu não gravei porque é a mesma coisa, tá, gente? É basicamente a mesma coisa dos outros É o mesmo rostinho de unicórnio, ó Porque todas as lembrancinhas ali É pras crianças, né? E pras pessoas que não têm criança Não ficar sem lembrancinha nenhuma Aí eu fiz esse imã aí, né? Que é uma lembrancinha bem pequenininha Mas melhor do que nada, né, gente? E ficou bem lindinho, ó Então foi isso, gente Fiz todas as lembrancinhas, tá? Tá tudo aí Não vou fazer mais nada de lembrancinha Somente encher, né? Essas caixinhas acrílicas, né? Olha só Então é isso, gente Agora os próximos vídeos É só fazendo as coisas de comer, tá? Os doces Olha só, gente, como é que ficou Passei aquele brilhinho Ó Ficou bem bonitinho Aqui eu não vou pintar, tá? O 11 Eu falei que eu ia pintar por dentro Mas eu vou deixar branquinho mesmo Ó Só passei o brilhinho mesmo E ficou lindo Gente, comentem aí embaixo O que vocês acharam da lembrancinha Eu amei Ficou tudo do jeito que eu imaginava, tá? Ficou tudo perfeito Na verdade, ficou tudo melhor do que eu imaginava Eu achei muito lindo aquele topo de bolo de unicórnio, tá? Todo rosa Primeiro eu achei que não ia ficar legal, né? Porque a festa é toda clarinha Só ia ter uma coisa com, assim, um rosa mais escuro, né? Mas eu acho que vai super combinando o bolo Eu acho que eu vou fazer um bolo bem clarinho, tá? Não sei se eu faço um rosa ou branco Mas vai ser uma cor bem clarinha Somente com o topo de bolo É chamando a atenção, tá? Mas, então, foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Beijão Tchau, tchau Tchau